fala galera beleza quem fala com você seja o cc mesmo a fazer estamos aqui no é o 6 mas aqui continuar a série né agora vamos o alvo importante e assalto tubular certo que não está ligado na seta e no canal acho que duas semanas atrás ou uma semana atrás teve o corpo a corpo instalação redencial certo e agora vamos ter sereia o modo normal certo que eu sou no bom um anjo das paradas o jogo cada hora temos uma ameaça de explosivos contra um alvo importante é fundamental que você encontra um ponto de infração e reduz a sua exposição ao inimigo e o tempo para encontrar o rapel é uma forma ágil de atravessar um edifício portando corredores e escadas quando encontrar o alvo você precisará desarmar uma bomba com um composto químico desconhecido nós o equipamos com um desativador coloque o próximo da bomba para interceptar o sinal proteja o desativador enquanto apelê finaliza a seqüência a seqüência o entenda galerinha localizada e desativada então vamos embora a parada vamos lá vamos lá vamos lá galerinha tá fortificando ali tudo isso o quebrado aqui o quebrado aqui o quebrado aqui o quebrado aqui o tomou na nuca o o viado não descer aqui na parada esse jogo é viciante, eu tava jogando no interromó, de repente deixa eu dar uma parada estamos de volta já foi já posso ir lá tocante calma ai cê levanta ai vamos jogar um drone lá calma cê vai vai começar a chegar um monte de coisinha atrás da outra a bomba ta ali vou dar um pauser aqui pera ai galerinha, vou dar uma curtadinha no vídeo marota não 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 vamos la gotta arrebentar o for velho, todo voodoo Ah lá gente, eu não mato o cara Vai viado Tinha um cara ali, mosquei galera Grandão aqui Vamos fazer um bagulho galera Tem uns caras que vem daqui ó Só de caô Vou colocar a parada aqui Desativador em posição, defenda ou contra ação inimiga Vai ficar aqui no bagulho 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 Vai ficar ali Vai ficar aqui no bagulho 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 Agente Ash do FBI SWAT será destacada para esta situação Suas munições explosivas permitem a tomada rápida e agressiva da linha de frente Vai ficar aqui no bagulho Eliminem todos os terroristas Entendeu né galera Eliminar todo mundo Então é pra eliminar a porra toda Vai chegar lá na cima Agora eu não lembro como é que inclina O que é que acontece? Ó tá Se não me engano a gente tem um cara ali Caralho, caralho, o cara deu um tiro de 12 no bagulho Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Deixa eu jurar que tinha um cara aqui Minha cara Opa Parece que na frente é bala Ai caralho Mosquei agora O que que eu fiz galera Agora vamos descer Deixa eu ir matando essa porra Devia dar para a gente usar essas porra aqui né Vamos lá Vamos lá final final da onde que esse cara surgiu eu não sei é galera matei o humilhante certo mas deu uma vacilada muito grande já fiquei com 9 de live certo já vamos pro próximo cenário eu sou nubão lá ó ainda tô indo pro level 5 tem mano que já tá aí bem avançadão desculpa a tosse aí galera de novo semana eu fiquei gripada ainda tô com a tosse essa daqui é da hora galera e um dos seus membros está com um colete explosivo o ideal é que seu primeiro disparo neutraliza esse terrorista esta é uma situação crítica glass utiliza um rifle de precisão curto o ts-03 equipado com mira e silenciador que permite ataques contra inimigos a longa e curta distâncias assim que estiver com o refém as granadas de fumaça darão cobertura para você se mover por entre os prédios e contêineres até o ponto de extração refém localizado vá até sua localização para protegê-lo vamos aí galera a terceira missãozinha marota é a primeira e a segunda da embaçada fica quieto tio para o cara nossa o cara tá ali no lado não dá para matar ele daqui para ele voltar para o cara tomou um tiro no ombro de tipo uma semi sniper sei lá que porra que é essa não sei se vai voltar não sei se vai voltar mas estou usando aqueles é creeps uns falam que são um monte de creeps outros para quem joga ai nos console ai para ajudar na precisão certo e para mim ajudando bastante galera vou ser bem sincero com vocês para mim está ajudando muito ai carai que vacila ai carai que vacila ai carai que vacila atirei do lado certo da mofada não acerteu o cara né ta valendo então estou usando esses grips eles ajudando muito galera vou falar para vocês o cara é chata em velho está ahorita esta anda Vou agora pro outro lado Vou matar os caras lá de dentro, que essa é a parte mais chata Então galera, quem usa esses Grips? É contra o Krill né, alguns falam Vou falar pra vocês, ajuda muito galera Tomou na bola hein Ajuda mesmo galera Nossa esse aqui eu matei no susto hein Eu vou fazer alguma parada aqui ó Vou jogar aqui Ô o malucão do Kinder Ouro, deve sair na parada Olha como não entendo, tá no bar agora Entro limpo Vai Fiat Deixa eu abastecer o pau com ovo aqui O refém protegido, extraia o refém Os inimigos estão se aproximando, mantenha o refém seguro Ela não consegue sair pela janela Não sei o carai Será que vai ficar aqui por cima aqui né Não sei o carai Será que vai ficar por cima aqui né O refém escapou, proteja o refém Tomou com ela O refém está comigo O refém protegido, leve até o ponto de extração É Que bacana na cartelinha chega aí parceiro, bora extraído beleza rapaziada extraí do meleante fiz os pontinhos maroto trouxe 3 missões, na próxima vez eu trago mais ou 3 mesmo, ou 2, não sei, dependendo deixa seu like, seu favorito se inscreve no canal é nóis, valeu fui tchau, tchau, tchau tchau, tchau